Somos Socialismo, somos Fogará De verdade, muito orguloso de que Guacara tenha tomado essa atribuição de fazer este grande evento Era para um aplauso grandioso e felicidade a toda a gente de Guacara, em especial ao alcalde de Guacara, Gerardo Sánchez Que, na verdade, a atitude que teve para fazer este grande evento, em companhia de todos os treinadores De verdade, está fazendo muito bem e isso é o que queremos para o país Para que possa ter realce o boxeo venezolano Música 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 Atletas estamos falando de 10 em MMA ou artes marciales mixtas E estamos falando de 24 atletas de boxeo Quienes vão participar Mas, em grada e presença Há diferentes atletas Desde as edades tempranas Até as categorias mais avançadas Que vinieron a disfrutar deste espectáculo E, bom, a recomendação para aqueles que estão disfrutando deste torneio Que próximamente estamos conversando com a Asociación de Boxeo Que vamos realizar próximamente este tipo de torneos A lo largo e ancho do município Hoje estamos em presença do primeiro torneo de boxeo e artes marciales mixtas Aqui no gimnasio cubierto de Loma Linda Torneo que lleva por nome da Copa Gerardo Sánchez Temos cinco combates de las artes marciales mixtas Primeramente Con clubes invitados del estado Lara Y de Caracas Al igual como el club anfitrión El club de aquí del municipio de Huacara Luego de estos cinco combates Se iniciarán 12 combates de boxeo Con clubes de diferentes municipios De aquí del estado Clubes de San Joaquín De Huigüe De Nahuanagua Y por supuesto de Valencia y Huacara Somos Socialismo Somos Huacara